Falar do marketing digital é algo bem interessante, eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho escutado nos últimos tempos, né? Eu digo mais tenho escutado dentro de sala. Muitos alunos chegam para mim e falam assim, Sulivan, o que você acha do marketing digital? E é uma pergunta que me intriga, eu acho essa pergunta extremamente interessante, porque se a gente parar para analisar o marketing digital nos últimos cinco anos, ele foi um dos temas mais falados, tal como o coaching. Então se nós analisarmos os últimos cinco anos, se tem dois temas que foram extremamente falados e de uma certa forma até desgastado, foi o tal do coaching e o tal do marketing digital. E eu sempre digo o seguinte, coaching e marketing digital são dois métodos, são dois processos, são duas formas para chegar a algum lugar. O coaching é um método, é uma forma, é um processo para chegar a um objetivo específico. O marketing digital é também um método, um processo, para chegar a um objetivo específico, que é a venda de algo, de um produto ou de um serviço. E aí é importante a gente ressaltar, e eu sempre digo isso para os meus alunos, que o problema não está no coaching e o problema não está no marketing digital. digital. Então quando a gente fala especificamente do marketing digital, vamos lembrar o seguinte, ele é um método e ele por ser um método ele não vai fazer mal a ninguém. Ele tem as suas formas, ele tem o que fazer, como fazer, ele tem o seu processo, procedimentos, as suas políticas, os seus procedimentos, os seus conceitos éticos dentro do marketing digital, os seus conceitos não éticos. O grande problema, e que muitas vezes esse problema acaba resvalando tanto no coaching quanto no marketing digital, são os péssimos profissionais. É aquele profissional, quando a gente fala do marketing digital especificamente, é aquele profissional que liga uma câmera e fica quicando na frente de uma câmera, onde muitas vezes o indivíduo ele faz aquilo porque ele não tem uma habilidade de comunicação, ele não tem uma competência de oratória, de retórica, ele efetivamente, ele não tem capacidade de se comunicar de uma maneira assertiva, de uma maneira coerente, de uma maneira lógica e de uma maneira que faça com que as pessoas entendam, de uma maneira que seja polida, cadenciada, com bom senso. E por não saber fazer isso, ele usa palavras de alto impacto, gestos, movimentos, animações e questões que, como eu disse, quica na frente da câmera e faz ali as suas brincadeiras, os seus gritos de guerra, onde muitas vezes isso não é necessariamente um conteúdo, isso é uma fanfarrice e uma forma de chamar atenção para aquilo que ele está tentando vender. E isso incomoda muita gente. Então é importante que a gente, até por uma competência de coach, a gente saiba que o indivíduo, quando ele faz uso desse tipo de questão, desse tipo de abordagem, como eu acabei de citar agora, não é necessariamente porque é uma má pessoa, não é necessariamente porque é uma pessoa de má índole, mas é uma pessoa que muitas vezes nós temos que saber e ter o bom senso e o discernimento de compreender que ela não tem nem bom senso e nem discernimento muitas vezes para propagar o seu conteúdo, conteúdo que muitas vezes não o tem e por não ter, usa esse tipo de abordagem. Então é importante que a gente sempre lembre, o problema não é o marketing digital, é o mau uso da metodologia de marketing digital feita por alguns profissionais que não tem sequer bom senso ou sequer coerência nas informações que passam e acabam transmitindo uma imagem que não é uma imagem que a gente espera de um determinado profissional ou de alguém que efetivamente está transmitindo um conteúdo. Então a gente vê que hoje existe bobo da corte para tudo quanto é lado. O importante é a gente não se deixar levar por esses bobos da corte, por esses verdadeiros, eu costumo dizer que são os verdadeiros fanfarrões do mundo digital e saber que a culpa definitivamente não é do marketing digital, mas sim desses verdadeiros, vamos deixar assim, brincalhões do mundo digital. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.